Batiza-me, Senhor Com a água da vida Lava-me por inteiro Purifica-me, Senhor Batiza-me, Senhor Com a água da vida Lava-me por inteiro Purifica-me, Senhor E tua unção em mim E tua unção em mim E tua unção em mim Habitará Vem, Espírito Santo Repousar em mim Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Vem, Espírito Santo Repousar em mim Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso da Tua unção Eu preciso da Tua graça, Senhor Agindo em mim Poderosamente Como eu sou pequeno, Senhor E não posso viver sem a Tua unção Sem a Tua graça Derrama, Senhor Teu Espírito Santo Derrama, Senhor A Tua graça Porque eu não posso viver sem Ti, Senhor Vem, Espírito Santo de Deus Sopra em mim 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 A Tua unção A Tua graça O Teu amor, Jesus Eu preciso, Senhor Da Tua unção Da Tua unção Do Teu poder, Jesus Atuando em mim Sopra 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 em mim Nunca caminharei Sopra em mim Sim, a Tua graça Em mim Eu vacilarei Sem o Teu amor Sem o Teu amor Em mim, Senhor Eu não posso viver Sem a Tua unção em mim Eu vacilarei Sem a Tua graça Em mim Não caminharei Sem o Teu amor Em mim, Senhor Eu não posso viver Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Repousar em mim Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Repousar em mim Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Espírito Santo Tu sabes como eu preciso de Ti, Espírito Santo Amém.